E parecia uma brincadeira de moleque. Ele tinha feito uma bela sequência, ele já se libertando, ele gritando, socorro, socorro, socorro. Vocês salvaram minha vida, vocês salvaram minha vida, eles iam me matar. Neste episódio, vamos falar da foto Quando um Clique Salva Uma Vida, feita pelo fotógrafo Epitácio Pessoa, que se viu em uma situação em que salvaria a vida de um jovem de 19 anos e impactaria não só a sua trajetória, mas também a história do fotojornalismo. Pitta narra com emoção as circunstâncias que o levaram a esse flagrante e a importância de estar sempre com sua câmera em CD, condição de disparo, como ele próprio diz. Vencedora do Prêmio ESO de 2011, Quando um Clique Salva Uma Vida pode ser reverenciada como aquela foto. Essa série tem um apoio muito especial da imobiliária Refúgios Urbanos. A Refúgios não vai apenas te ajudar a comprar ou vender um imóvel. Ela vai, como o próprio nome já diz, encontrar o seu refúgio especial na cidade. Seja ele uma casa de vila, um charmoso prédio ou um ícone imobiliário. Ela conta com uma equipe de especialistas apaixonada por São Paulo e por arquitetura. Comprometida com os desafios da profissão e na confiança mútua para os seus clientes. Pitta, obrigado que você veio aqui no estúdio para falar da foto Quando um Clique Salva Uma Vida para a nossa série Aquela Foto. Legal, Nico. E, assim, primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite, entendeu? Porque você sabe muito bem que, graças ao bom Deus, nossas vidas tiveram um encontro, assim, meio que através da própria fotografia, né? E fico muito feliz de estar aqui, quero agradecer, né? Agradecer às pessoas que estiverem vendo aqui esse momento nosso. E, como sempre eu digo, eu sempre gosto, quando eu vou dar palestra, quando eu vou falar, sempre gosto, primeiramente, de agradecer aquelas pessoas que tiveram importância grandiosa na minha vida. Então, eu falo sempre rápido, mas agradecendo de coração. Que foi o Reginaldo Manente, né? A história do Manente comigo, ela é muito interessante. Porque o Manente nunca me viu, mas parece que ele sempre me amou. E ele encontrou comigo em Sorocaba, teve uma pauta de um sequestro e lá eu contei minha história. Olha, eu sou Epitácio, eu trabalho aqui no Jornal do Diário de Sorocaba, meu sonho é ser fotógrafo do Estadão um dia. E ele fala pra mim assim, pois é, pois então, no dia 11 de janeiro, você vai pra São Paulo que eu vou apresentar você pro Estadão. Então, o Manente... 11 de janeiro de? De 1988. Aí. Você imagina você, cara? Eu tô lá em Sorocaba, então, você imagina a importância do Manente na minha vida. Eu só vou te interromper um pouco. O Reginaldo Manente, ele foi grande fotógrafo do Jornal da Tarde, do Estadão. E ele que fez aquela capa, eu acho que deve ser a capa de jornal mais icônica aqui de São Paulo, ou talvez do Brasil, do Jornal da Tarde, quando o Brasil perdeu pra Itália. Daquele menino chorando na capa do Jornal da Tarde. Isso, exatamente. E é interessante, então, teve o Manente, teve o Maurício de Nuca, que foi também uma pessoa que acreditou em mim. O Maurício é diretor do Jornal do Diário de Sorocaba. O Fernando, irmão dele. Luiz de Palma. Seu meu tio, que foi quem me deu a primeira câmera fotográfica pra que eu começasse a minha carreira de fotógrafo. É, isso. É daí que a gente... Aí que eu quero saber, desse dia aí da... Então, e a minha história, vou ser bem breve, sabe, Nico? Parece que tem coisas que já estão programadas pra acontecer. Eu tava vendo hoje um depoimento muito bonito, né, da Glória Maria, que é um dia muito triste, que hoje a Glória Maria se foi. E a história da Glória Maria lembra muito a minha infância. Porque eu, desde pequeno, que eu já ia na banca do Seu Elias pra ver as capas dos principais jornais com oito anos de idade. Aí, com nove anos de idade, chegou o cinema em Itacoarituba. E eu comecei a ver as fotos dos filmes dos trapalhões, aquele quadro a quadro. Então, você imagina uma criança com oito, nove anos, já vendo as capas dos principais jornais. Folha, Gazeta, Diário Popular. Então, eu acho que deve ter sido aí que tudo começou. Sim, e aí começou. E as minhas brincadeiras principais eram o quê? Eu pegava uma caixa de papelão, colocava uma vela dentro, projetava na parede e fazia que era cinema. E eu brincava lá em Itacoarituba, fazia assim um monte de carrinho como se fosse uma marginal, cara. Sabe aquelas veraneias? Eu escrevia a Rede Globo na veraneia. E colocava um binóculozinho e fazia, olha, estamos aqui na marginal, está tudo parado. Aí quando eu ia tirar foto em São Paulo, na marginal, eu falava, puxa, olha aqui, como é que pode já você... Aí, só que tudo isso, eu virei também o fotógrafo oficial da família. Só que aí tudo isso tem uma parada violenta quando eu chego em Sorocaba. Porque eu cheguei em Sorocaba com 14 anos e fui obrigado a trabalhar. Aí fui ser balconista de bar, balconista de farmácia, fui vender lanche e tudo. Mas eu sempre falava, não, eu estou fazendo um curso no... Lembra do IUP, Instituto Universal Brasileiro? Eu comecei a fazer o curso, mas não tinha condição financeira. E aí o que aconteceu? O meu primeiro contato real com foto foi... Aí o que eu fiz? Meu pai estava trabalhando em uma fazenda e eu falei, pai, eu precisava de dinheiro para comprar uma camerazinha. Aí ele trabalhou e mandou o dinheiro para me comprar meu dinheiro a Pentax Camille. Aí com a Pentax Camille eu fui apresentado ao diário de Sorocaba. Exato. E com dois anos de diário de Sorocaba eu tive a chance de aprender a revelar, fotografar, editar. Então lá eu fazia tudo. Lá eu era quase que meu quarto-chefe, nós éramos em três fotógrafos. Então lá se aprende tudo, né, cara? A maior faculdade da vida. Até o grande dia da minha vida que chega e eu conheço o Manente. Porém, um pouco antes eu já mandava algumas fotos através da Maria Tomazella para o Estadão. Aí foi quando eu conheço o Manente e o Manente vai e me leva de Corpial para o jornal. E como é que foi esse dia? Uma coisa que eu percebo é que todo mundo quando entra num jornal grande, no caso no Estadão, ninguém, todo mundo lembra desse dia assim, muito claramente, né? Primeira vez que você pisa numa redação grande. Nossa, e foi impressionante porque é o seguinte, eu sempre passava de ônibus no São Paulo e falava para mim, amiga, assim, vou trabalhar nesse jornal aí. E foi emocionante porque quem me veio nesse dia foi o Manente mesmo, né? Era mais ou menos uma hora da tarde, aí ele chegou, aquele jeitão dele, ele falou assim, ôi, Picasso, entra aqui, puta! Você imagina você entrar na redação do Estadão, cara, onde o fotógrafo mais novo tinha 20 anos de casa, era só fera. Fera com F maiúsculo. Então você imagina você, eu, moleque com 18 para 19 anos, eu tremia, cara. E eu fui com uma pasta cheia de foto minha de Sorocaba e fui entrando naquele corredor e aquela fotola do Manente. Quem que era o editor? O editor era o seu Bento, falecido do seu Bento, de memória, né? E tinha também o Api. Sim. Depois, um tempo, ficou o Calvinei e Petróleo. E aí o Manente me apresentou para todos eles. Aí eu lembro até que o Api olhou as fotos e falou assim, é, você me lembra o Manentinho, hein? Foi desse jeito, cara, mas foi interessante porque assim, quando você chega num lugar desse, cara, e ali eu meio medo, meu, porque primeiro ele me apresentou. Aí eu já saí fazer uma pauta com ele, que eu tremi assim, né? Aí ele falou, o Titáspio fica calmo, aquele jeito dele. E aí foi isso, cara, e aí então começou a minha carreira no jornal. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer muitas fotos, comecei a sair tudo para fazer foto e fui. Fui dando capa direto. E uma foto muito importante na minha vida, que foi, que eu considero muito, que aconteceu em julho. Teve um assalto na Paulista. E aí o que aconteceu? Uma freira foi dar a extremunção lá para o bandido. E aí na época não tinha internet, não tinha nada. Aí eu cheguei lá, o Calvinei falou, ô Caipira, você fez a freira dando a extremunção? Porque todas as rádios estão comentando essa foto. Eu falei assim, eu fiz, Calvinei. Só que você sabe que foi negativo, você nunca podia dizer o que você fez, né? Isso, isso. Você tem que primeiro revelar para depois você ver o contato. E aí saiu essa foto. E com essa foto, o Hélio era o chefe nosso lá. O Hélio falou assim... Hélio Campos Mello. Hélio Campos Mello. O grande Hélio Campos Mello. Aí ele falou assim, Pitaço, você quer trabalhar com nós, Pita? Eu falei assim, claro que eu quero. Eu falei assim, então por causa dessa foto você está contratado no Estadão. E aí foi uma sequência de fotos bem legais que teve o falso Chaplin, que em 88 estava acabando a ditadura. Imagina, o cara estava desfazido, ele se descia do Chaplin e foi preso. E o Guarulhos por causa disso. Aí tivemos aquele Santana levando bolada na cara, tivemos a erogina no skate. Meu, foi fantástica essa foto. E ela agora republicou essa foto na conta dela. Você viu, cara? E eu estou vendo com a chuvinha, a gente refazer essa foto. Então teve essa história também, teve a história da Irundina. Teve muitas cenas do procurador analisado que caiu dentro da piscina quando veio aqui em São Paulo. Do Sérgio Maltamelo com a borboleta na testa. Sim, sim, sim. Me lembro de todo. Assim, foram várias fotos icônicas, né? Tchau, tchau. E claro, por último, a foto aí do Prêmio Oeste que rendeu o Prêmio Oeste, né? Maravilha. Então me conta, Pita, como é que foi esse dia? Então, é interessante, Nicolau, porque você falou uma coisa muito bacana. Porque a gente que está no fotossornalismo, todo mundo imagina ganhar um Prêmio Oeste. Todo mundo quer ganhar um Prêmio, né? Assim como um ator quer ganhar um Oscar. Mas o interessante é que eu sempre achei que eu ia ganhar um Prêmio Oeste assim. Eu ia estar com um jipão, né? Com uma letra de 600, né? E ia fotografar assim uma chacina, um assassinato, né? Envolvendo, sei lá, eu, de repente. Ele é imenso aí. Vamos falar aqui, mas vamos dar um exemplo aqui. Uma tragédia aí. E eu ia fazer essas fotos, ia sair correndo e ia chegar e ia ganhar o Prêmio Oeste. E, no entanto, cara, o Prêmio Oeste aconteceu de uma maneira que foi assim. Era uma pauta que não tinha nada a ver com o que eu fotografei. Que era sobre sustentabilidade. E eu estava com o Tomazella e com o motorista Júlio. Nós estávamos em Lorena. E o Tomazella falou assim. Pita, vamos fotografar as margens do Rio Paraíba do Sul. Que é imenso o Rio. E ele falou assim. Vamos entrar aqui nessa estrada. E nós entramos na estrada. E do que eu entrei, cara, eu sempre falo. Eu ando sempre com a câmera em CD, em condição de disparo. E eu estava lá calento no carro. Estou lá tranquilo. Daqui a pouco eu olho assim. Parecia uma brincadeira de moleque de cível. Com uma 70-200. Isso. E parecia uma brincadeira de moleque. Aí eu falei assim. Falei para o Júlio. Júlio, para o carro aqui. Para o carro aqui. Ele não parou. Eu comecei a fotografar tal, tal. Aí o Adriano veio correndo. O personagem está só. Veio correndo para o nosso lado. Aqui a feita uma bela sequência. Ele já se libertando. Ele gritando. Socorro, socorro, socorro. Aí ele veio para o nosso lado. Eu, o Tomazella e o Júlio socorremos ele. Eu falei assim. O que aconteceu, cara? Ele falou assim. Vocês salvaram a minha vida. Vocês salvaram a minha vida. Eles iam me matar. Quando eles viram você fotografando. Eles falaram. Sujou. Solta ele que a imprensa chegou. Entendeu? Então, nesse momento. Eu falei para ele assim. Priano. Quem salvou você? Foi Deus, cara. Você foi um milagre, velho. Porque aqui no meio do mato, cara. Imagina. Um pesadelo isso. Você está sendo levado para ser morto. E aí você vê lá no fotógrafo. E aí você vê lá no fotógrafo. Vê um carro do jornal, da reportagem do Estadão. E aí o pessoal solta você. Rede essa sequência de fotos. As fotos, na minha opinião, são maravilhosas. Pela força que ela tem. Que é a expressão da morte. Aquilo. Do cara que ia ser morto. Tanto que depois eu volto lá com o Tomazela um ano depois. Entendeu? E fiz ele correndo de novo com o braço aberto. Já com a expressão da vida. É a primeira vez na história assim. Foi realmente quando um clique salva uma vida. Foi essa a chamada que o prêmio Oércio fez para mim lá. Quando eu fui receber o prêmio. Aí todo mundo aplaudiu. Falou assim. Quando um clique salva uma vida. E aí foi interessante por causa disso. Que eu falei assim. Nossa. Eu agradeci. Claro. Primeiramente agradecendo a Deus. Porque não é que eu fechei com chave de ouro a minha carreira. Mas você ganhar um prêmio. Ainda colaborar para salvar uma vida. E com fotos boas ainda por cima. Com foto jornalismo. Pacote completo. Pacote completo. E aí foi legal. Para mim foi o mais emocionante. E foi isso. E é interessante. Porque. Imagina aqui o sofrimento do cara. Já disse. Talos correndo. Ele estava amarrado. A costa. Ele estava todo cheio de sangue. Machucado. É uma história fantástica. E o rapaz era. Não era bandido. Não era inocente. É. Essa é a minha pergunta. Por que ele estava. Ele seria executado. Por causa. Porque graças a Deus a gente mora num país que é bastante racista e preconceituoso. Entendeu né. Então o que aconteceu. Os funcionários de um paintball suspeitaram que ele tinha roubado lá. Acharam que era ele que tinha roubado. E não tinha sido ele. E mais interessante. É que a de posse. Depois que a gente salvou ele. A irmã dele foi com ele na delegacia. Pra fazer o BO. Mas aí o delegado lá. Não sei o que foi que houve. Não sei o que estava fechado. Entendi. Não deram muita bola com a história. Aí quando saiu a matéria no Estadão. Ela foi direto no promotor. Aí o promotor da cidade de Lorena. Pediu a prisão preventiva dos rapazes que aparecem na foto. Avisão dos caras que iam levar ele pra morte. Muito bom Pita. E no Estadão saiu assim violência abortada. Você já estava nessa época no Estadão. Que ano que foi? Você estava já como chefe. Mas que ano que é? Foi em 2010. 16 de agosto de 2010. Eu estava... No final de 2010 eu estava substituindo o Juca Barrela. Exatamente. Estava começando já. Legal. E Pita me fala uma coisa. Como é que foi você encontrar o Reginaldo Manente. Depois você ganhar o prêmio ESSO. Ele foi o seu padrinho. Ele te levou. E ele já tinha esse prêmio, né? Já. Aí você... Imagina o orgulho do Manente te encontrando com esse diploma. Sim, exatamente. Foi uma coisa bacana. Porque é o seguinte. Eu falei assim. Manente, você sabe que você tem culpa nesse prêmio. Porque se você for analisar bem. Olha que coisa interessante que eu falo pra todo mundo, né? Aliás, se tiver alguma pessoa muito jovem, né? Se assistindo esse programa. Você que está começando. Não tenha medo de correr atrás do seu sonho. Seja em qualquer área. Porque alguém sempre está esperando você. Só que se você não for, ele não vai saber. E todo ser humano... Você tem que contar uma história. Quando você quer convencer alguém, conte uma história pra ele. Se eu chegasse com o Manente e falasse assim. Oh, eu sou fotógrafo em Sorocaba. Eu falasse assim, vai ali. Aham. Mas não. Só que eu condei uma história. E graças ao Manente que me apresentou e me levou pro Estadão, é que esse rapaz não está vivo. Não sei o que é interessante. Não sei o que é interessante. Não tem uma... Muito, muito, muito. Entendeu? Tudo tem assim uma oportunidade na vida, cara. Uma coisa fantástica. Será que o Manente se dá conta disso? Será que... Então, por isso que eu quis fazer... Não vai ter um dia o seu entrevista e o Manente também. Eu vou perguntar pra ele. Eu vou perguntar pra ele. Fita, eu queria te agradecer muito por você ver até aqui pra contar essa história. E eu queria te dizer que do mesmo jeito que o Manente foi pra você uma inspiração, você foi pra mim uma inspiração. Claro, imagina. Quando eu entrei ali no Jornal da Tarde e observava vocês, os grandes fotógrafos do Estadão, então você também foi uma inspiração pra mim. Por isso que é muito especial você estar aqui hoje. Imagina. Fora toda a amizade que a gente fez todos esses anos aí. Eu até admiro e acho bonito, Nicolau. Quero dizer o seguinte. Isso não é... Como é que a gente pode dizer aqui? É purpurina nada. Mas é a importância que teve você também de eu ter conhecido você. Porque você veja, nós traçamos uma bela amizade e desde o seu início eu já comecei a admirar seu trabalho, a respeitar você. Depois você chega lá ao cargo de editor nosso, o nosso chefe, o nosso editor mais premiado, do Estadão, foi você, entendeu? Conduziu com maestria. Caralho! Caralho! Caralho, ferão, ferão! Muito especial você estar aqui. E respeito, caralho. Por isso que eu venho com o maior carinho, né? Eu me agradeço. Aí você vai ser grande sucesso esse encontro seu aqui. Vita, obrigado de coração. Sua presença aqui foi muito especial. Legal. E eu também queria agradecer vocês por estarem acompanhando a nossa série Aquela Foto e lembrar que tem o apoio da Imobiliária Refúgios Urbanos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, o Quinta me desconcertou aqui no final. Eu adoro dar trabalho pra tudo. Show, bacana. Mas sabe o que vai acontecer? Se eu conheço o Arbex, ele vai deixar o original mesmo. Ficou legal o original com o André. Não, vai deixar. Bacana, Miguel, que esse cabelo, agora traga o uísque e café. Tchau. Tchau. Tchau.